Alguém te obriga, André? Não? Então é comer e calar. Ora então bom dia, malta! Segundo dia aqui por terras de sinfãs. Hoje a jornada vai começar logo a sofrer. A ideia é ir até Lamego, mas atalhando pela serra, o Strava diz-me que em alguns trechos não vou encontrar estrada. Quero acreditar que não, que é ele que está enganado. Ontem, e à semelhança do que aconteceu da última vez que estive por aqui, também não consegui concluir aquilo que tinha previsto. Estimativas horárias nunca batem certo com a realidade, seja porque quer tirar fotografias, fazer vídeos. Ao fim e ao cabo, aproveitar e usufruir da paisagem. E então hoje, acabo por sair um pouco mais cedo do que o que tinha em mente. Justamente para ele não ficar tão pressionado lá mais para a frente. Ainda não são nove horas. E bora lá! E aí Diz-me aqui que ainda tenho 10.800.000 a subir, num total de 580 metros em alta interia. É bom! Logo de manhã! Alguém te obriga, André? Não! Então, é comer e calar! Mais nada! E aí Tá louco! Últimos 500 metros desta longa subida. Uff! São agora 10 e meia, 20 km feitos. Ainda tenho pelo menos mais uma subida e a partir de agora o trajeto é maioritariamente a descer até Lamego. E aí 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 Santuário! Nossa Senhora do Refúgio! Nossa Senhora do Refúgio! Está feita, malta! Mais uma volta desta feita 50km. Chegada lá meio a tempos e horas. Coisa rara para estas bandas, mas muito fixe esta jornada. Uma zona muito fixe de conhecer. Hei de cá voltar com mais tempo porque o que não falta para aí são zonas novas. Já sabem, se gostam aqui deste conteúdo, subscrevam, façam gosto, partilhem com os vossos amigos e vemos no próximo vídeo. Um grande abraço!